Vamos todos juntos com a leite 101 Aquecer, forte e exaltar Toda criança com a leite 101 Leite 101, leite 101 Leite 101, leite 101 Trabalho doce natural Leite 101, leite na galera Vendidos, 8, 5, 3, 2, 7, 5, 9, 9, 9, 9 Leite 101, leite 101 Eu tomo leite 101 Eu tomo leite 101, leite 101